Música Foi uma semana intensa de atividades, oficinas e palestras que buscaram levar conhecimentos, ferramentas e novas práticas aos servidores da administração pública. Este prédio, o Instituto Serzedelo Correia, foi palco de uma iniciativa inovadora que estimulou a produtividade de centenas de pessoas que passaram por aqui durante cinco dias. Música 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 Música